WTJ Mármore Distribuidor de Pias e Soleira de Mármore e Granito Para todo o Nordeste, o melhor preço para revenda A WTJ Mármore Distribuidora convida você que é representante na área de armazém de construção Para vir conhecer e fazer uma ótima parceria em todo o Norte e Nordeste Visite o nosso Instagram Está aí no primeiro comentário fixado Tamo junto e é nóis Fala torcida palmeirense e torcida que canta E vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10 Quem não tem corra atrás Galera palmeirense está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde vocês torcedores tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense está chegando o grande dia da final da Libertadores E o coração a cada hora que passa o coração vai acelerando Vai ficando mais forte ainda por muita ansiedade que comece logo essa final E que nosso Palmeiras se Deus quiser possa conquistar o bicampeonato da América meus amigos palmeirense Galera palmeirense é o seguinte eu peço para vocês novamente grave o seu vídeo no máximo um minuto Celular deitado padrão como o de todo mundo E fale o seu nome e a cidade de onde você está falando e dê a sua palavra de apoio para os nossos jogadores e para o Abel Ferreira É muito importante isso meus amigos palmeirense Não fique com vergonha Não perca tempo Grave o seu vídeo ainda hoje E mande para o WhatsApp do canal Meus amigos palmeirense Galera palmeirense O nosso Palmeiras já está no Rio de Janeiro Já está aí concentrado Já está hospedado no hotel lá no Rio de Janeiro E amanhã começa os treinamentos Para se Deus quiser a gente ganhar essa Libertadores da América Galera é o seguinte Rafael Marques que jogou no nosso Palmeiras Que foi campeão da Copa do Brasil em 2015 Justamente em cima do Santos Ele estava no programa aí da Gazeta Esportiva E falou algumas coisinhas aí E se declarou palmeirense E falou que vai torcer para o nosso verdão Vamos ouvir aí meus amigos palmeirense O grande Rafael Marques Aqui na conversa um cara que viveu esse momento Com o Palmeiras lá em 2015 Rafael Marques Ex-atacante do Verdão Muito obrigada por participar com a gente Aqui no Gazeta Esportiva Essa semana é uma daquelas que todo jogador Gostaria de viver na vida né Rafael Conta para a gente dessa expectativa Boa noite para você Boa noite É um prazer estar falando com vocês novamente Depois de um ano Praticamente fora do Brasil É um jogo que eu falo que não tem explicação Só quem vive dentro das quatro linhas sabe É mais uma decisão contra o Santos Lembrando a decisão de 2015 Onde foi nosso maior rival naquele ano E lá para frente se criou uma rivalidade muito grande Mas fora estou aqui ansioso esperando Por sábado para poder ver uma grande partida Que eu tenho certeza que isso vai acontecer De ambas as equipes Mas todo mundo sabe que hoje Eu sou palmeirense E vou torcer muito Para poder levar essa Essa passa tão esperada Que é a dissenção Que é a Libertadores É isso aí Celso Cardoso Olha aí meus amigos palmeirense O grande Rafael Marques Diz que é palmeirense E vai torcer para o nosso Palmeiras Nessa grande final Então meus amigos Vamos torcer Vamos apoiar Porque não pode ter crítica nessa semana É só apoiar 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 E nada mais E acreditar Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense É o seguinte Eu quero agradecer aqui Ao grande Eduardo E sua esposa Cláudia Que gravou aí uns vídeos Massa pra caramba Meu amigo Show de bola Fez uma cobertura aqui Especial Para o canal Verdão Campeão Com a festa Da torcida palmeirense Apoiando O Palmeiras Em busca Da glória Eterna Então meus amigos palmeirense Deixar aqui Os créditos Para o Eduardo E a esposa dele Cláudia Por essa gravação aí Maravilhosa Para o canal Verdão Campeão Eduardo e Cláudia Tamo junto Um grande abraço Para vocês Vocês são top demais Então galera Fiquem com a festa Da torcida palmeirense Em busca Da glória Eterna Então galera Um grande abraço Para vocês Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra E aí galera Do canal Verdão Campeão Estou aqui Na proximidade Do aeroporto Então está Começando já Chegar a torcida Em massa Está um pouco Mais concentrado O policiamento Pediu para manter Um pouco De distância E a torcida E a torcida Está chegando Acho que até o momento Dos jogadores O ônibus dos jogadores Passar Vai ter um pouco Mais de torcedor Isso aí Para vocês Acompanhar Do canal Verdão Campeão Ô Jean Juliana É nós Tamo junto Aí galera Aí galera Do canal Verdão Campeão Acabei de chegar Aqui nessa A proximidade Do aeroporto Onde já está Tendo A nossa Recepção Calorosa Nosso time Mandando um vídeo Para vocês Do canal Verdão Campeão Jean Para vocês Deixarem a galera Aí A par Do que está acontecendo Acabamos de chegar Aqui Está se familiarizando A torcida Aqui Galera cada vez Chegando mais Entendeu Vou posicionando Vocês aí Só para vocês Taparem Lá o hotel Provavelmente o ônibus Vem daquele lado Lá Está começando A chegar uma galera Aqui Beleza meu amigo Jean Vamos vamos Canal Verdão Campeão Alô você Galera do Canal Verdão Campeão Aí Exclusivo Para vocês Mancha verde As suas bandeiras Diretamente Aqui do Aeroporto Internacional De Guarulhos E para vocês Do canal Verdão Campeão Já já O ônibus Está chegando E a recepção Vai ser grande Alô Jean Tamo junto Música Música E a camasada me verá chorar Porque o nosso perdão nunca irá se falar Quando foi, quando foi, quando foi jogar no chiqueiro Todos eles morreram Nós tiveram força de cá para nos entregar Diretamente aqui de Guarulhos para o canal Verdão, campeão Segura, Jean Segura Olha, amigo, Tito Isso aqui já ia mandar para você Hoje é coisa do seu estado E a camasada me verá chorar Somos a mancha verde e a mais temida Sigo o meu palmeira por toda a vida Vamos jogar com razão, jogadores Para ganhar a caça, libertadores Libertadores Somos a mancha verde e a mais temida Sigo o caralho Lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho Lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho Santos o caralho Lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho Lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho Vamos ganhar porco! Vamos ganhar porco! Vamos ganhar porco!